Ih, salvamos agora, hein? Rap do casar. Salvamos do casar. Bora, bora! Escute todas as músicas do drop e a ordem cronológica. Não vou... Isso aqui tá em auto-cronológica. Deixa eu ver se tá em auto-cronológica mesmo. Cadê a playlist aqui? Na moral, só pra ver se tá em ordem. Senhor Veríssimo. Balu? Mas por que o Balu? Ah, é porque o Balu realmente vem antes, né? É verdade. Ó, brabo. Brabo. Rubens, Dante, Aaron. Ah, Aaron? Mas por que a Aaron, mano? Ah, então eu acho que é em ordem de calamidade, se passei lá, mano. Eu não entendi essa ordem cronológica dele, não. É tipo, o Arthur tá antes do Tiago e da Elizabeth. Porra, não, não entendi. Agora não, não, não. Sinto muito, sinto muito. Essa auto-cronológica aqui eu não entendi, não. É pra ser o que seja burro, né? Que provavelmente deve ser também, mas... Rapaz... Um bocadinho de gente, hein? Um bocadinho de gente, hein? Eu nunca tive um pai presente para mim E eu nunca entendi porque você me abandonou O mundo sobrenatural um dia apareceu e assim Foi nesse momento que a ordem me recrutou Eu não entendi que você nunca achou como o meu pai Mas hoje vejo que o fim de tudo só quer é me proteger Meu pai nunca deixou ninguém pra trás Seja todos nós Se a mão te fez eu amadurecer Mais uma missão Ele já falou Forneceu o passado Vamos fazer a partida de calamidade Aí, ó Desconjuração, no caso Mas um erro durante uma briga faz uma grana de explodir Você ainda tá viva, então se mexe Oooo 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 Todo mundo morre Eu nunca faço nada Sabe, quando eu morrer Eu acho que eu quero estar rodeado de pessoas Entende? Garra! Filha da puta! Minhas memórias viraram um breu A Beatriz também morreu Eu sinto que uma dona desapareceu Joe, eu vou até o inferno Só pra te encontrar Arthur, ele não tá mais entre nós Então, pelo Joe Oooo 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 Ooooo Oooo Carai, gostei, mano Gostei Oooo Ah, se liga, ele escreveu Andy of the Night ali, olha como é que é escrita, olha como é que é escrita, mano, perfeito, 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 mano Não, 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 não Cara, que putaria Cinerária E os outros e volte pra casa Eles vão morrer Mas você sairá daqui Cala a boca, porra! Cinerária Cinerária Ele só escreveu Cinerária Eu não sei nada quando meu pai morreu Quando Alice morreu O que é que foi bom Mesmo quanto as máscaras tiraram o álcool meu Mas hoje tenho a chance de salvar a dor Já não temos agora Já não temos frio Pois tu morre sozinho Mas serei o de hoje Me sendo forte Sempre estarei contigo Como o anjo da noite Oh, lindo. Eu sou o Andy Off The Night. Caralho! Ai, caralho, eu vou chorar, eu não quero, não. Perfeito, mano, perfeito, caralho. Não gostei. Não gostei, pé, barro, pé. Parabéns, mano, os editores, a EN Rap, porra, muito foda. Muito foda, muito foda, muito foda. Quem fala que eu ia chorar é mentira. Quem fala que eu ia chorando é mentira, viu? Acabou, acabou. Eu quero continuar. Foi, foi.